Fala galera, beleza? Oh, é a 450 aí, ó Estamos indo Grava, tá? É um rolézinho diferente Os caras estavam em casa de Boresta Os caras disse, porra, meu irmão, amanhã, domingo Vamos dar uma volta diferente essa porra, bora Vamos fazer um rolé Uma viagenzinha pequena Só pra gente botar as motinhas pra andar Porra, bora, velho Vamos nessa Vai pra onde? Os caras, porra Vamos pra... Pra voltar Porra, beleza, então Vamos nessa Esticar agora e meter o pé virado na peste Mano, o Bruno marcou com a gente, né, velho De vir, mas furou Da outra vez que a gente foi pra Limoeiro Foi a mesma coisa E agora não foi diferente Foda, né, velho Queria muito que ele tivesse vindo também, velho Acho bacana quando todo mundo tá junto, presente, tá ligado? Mas... Não deu, né, velho Acho que ele deve ter trabalhado Ficou até tarde Chegou tarde, tá ligado? O trabalho ferrou, velho Deve jeito Mas é isso aí, velho A gente tá indo agora Tá eu, Adonias Zangado Eu, Adonias Zangado Tem um amigo de Paulinho Paulinho O Carlos e sua esposa A gente falou pra ninguém Vem... A gente falou que ele tá te dando A cara tá botando o bicicleta, velho Sério? O Zengado botou o kit de 4 milímetros na moto A moto tá mirada no caralho Esse Zengado é uma onda, mano Tá foda, velho A moto tá forte, mano Não é brincadeira não, velho Só não tá com mais força porque tá sem comando, velho O Zengado é quase Zengado Zengado é uma viagem, mano Quero ver se a gente tá arrachando, ó Olha a galera toda, tá ligado Ai, o Zengado é todo estudo, velho Vamos embora Vamos falar em Zengado A gente tem que falar em Zengado, porra Não vai ficar pra trás não 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, irmão. Onde é que eu posso calibrar o pneu aqui, irmão? Aqui à direita. Obrigado. Olha lá. Eita, cara. Ah, porra, calibragem para cima para ela deslizar valendo. Vamos ver, né? Está 35 aqui nessa porra. 35 de Libra na frente. O quê? Meu Deus do céu. Esse bicho não sabe o bagulho, não, irmão. Sabe o que você está fazendo? Não sabe o que você está falando, não, irmão. Tem que estar assim, velho. Senão a bicha não anda, não, irmão. Está não, pô. Está no bagulho dele e peito, pô. Ele é o super bem. Olha aqui, ó. Está no vídeo. Mas é mesmo, pô. A moto não está andando, não, pô. Ela está fofa. Olha aí, botei 40 no meu. Atrás e 35 na frente. O meu pneu está quente, né, filho? Vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Valeu, valeu. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui!